Oi gente! Quero convidar a todos vocês, dos cabelos grisários, Somos 60+, um grande evento que acontece neste 11 de agosto. Eu estarei participando e gostaria que você também participasse. Somos 60+, chegou a hora de nós ocuparmos o espaço, chegou a hora dos grisários serem valorizados, enaltecidos e mostrar todo o seu ensinamento, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência. A hora de valorizarmos você 60+. Então, 11 de agosto o convite está feito. Oi gente! Eu também vou participar. Grande evento, Somos 60+,